Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho hoje para apresentar para vocês aqui. Está na mão o monstro, galera. ROG Phone 3. Deixa eu mostrar aqui esse outro lado da caixa para vocês poderem ver também. Toda personalizada, caixona linda, cara. E junto com o ROG Phone 3, tenho também aqui o ROG Cetra, que é o fone de ouvido USB tipo C com o cancelamento de ruídos ativo que veio junto por eu ter comprado na pré-venda. Inclusive, galera, para quem chegar nos comentários aí e colocar Rodrigo, se ferrou, não foi o primeiro? Eu fui o primeiro, sim, galera, a comprar, a botar o dinheiro. Então, essa galera que já apresentou, brincadeiras à parte, tá, gente? É uma competição saudável. Todos nós somos amigos. Eu conheço a maioria dos youtubers aí também que já apresentaram esse smartphone. Somos todos amigos. Então, eu acho que a gente tem, sim, que crescer, tem que somar como comunidade. A gente tem que agregar, tem que contribuir um com o outro e esquecer esse negócio de rivalidade, de competição. Afinal, estamos todos juntos no mesmo barco. Eu espero que vocês entendam isso pelo lado positivo. Mas, enfim, galera, acabei comprando e realmente fui um dos primeiros brasileiros a comprar esse smartphone. E acho que o primeiro brasileiro a apresentar oficialmente comprado aqui pelo YouTube também, sem ter recebido da ASUS. Mas, não que eu não queira receber também. Marcel, pode dar aquela moral que a gente não vai achar ruim, não, beleza? Mas, enfim, galera, vamos lá para esse unboxing. O smartphone tá monstruoso. Snapdragon 865, tela amoled com refresh rate de 144 Hz, 8 GB de memória RAM, 256 DDR5. O smartphone tá surreal, cara, incrível. Acessórios a mil, muitos acessórios que já vieram juntos aqui na caixa. O unboxing ficou até longo por conta da quantidade de acessórios que tem. A ASUS melhorou bastante, não só a performance, como também as câmeras do aparelho foi investido. A gente percebe que a ASUS investiu pesado em câmeras para melhorar. Enfim, várias melhorias, vários upgrades foram feitos da versão anterior do ROG 2 para o ROG 3. E para você que quer ser também um dos primeiros proprietários no Brasil do ROG Phone 3, por enquanto eu não vou ter nenhum link para deixar para vocês comprarem. Assim que tiver alguma loja da China enviando, eu vou atualizar aqui o vídeo e vou deixar para vocês. Mas vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo o link para participar da rifa desse smartphone. Inclusive, o vencedor vai levar o kitzão completo, ok? O ROG Phone 3 mais o fone de ouvido. E todos os links vão estar aqui embaixo. Participem também das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, fechado? Bora lá então para o unboxing, primeiras impressões com o review inicial do ROG Phone 3, que na minha opinião é o smartphone mais potente do mundo na atualidade até a data desse vídeo, beleza? Bora lá então, partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BATE productivity A CIDADE NO BRASIL 3.1, que é a mais rápida também que existe no mercado. Processador Snapdragon 865, não é o 865 Plus, é o 865 comum, entre aspas, né? E com uma GPU da Adreno 650. Aqui é a versão global, vamos buscar aqui o português, e tá aqui, ó, português, Brasil. Bem-vindo, ok? Essa tela é uma tela AMOLED, como eu já havia dito pra vocês, com refresh rate de 144 Hz. Já traz aqui a mensagem, não insira um cabo tipo C na porta colorida inferior das portas laterais de montagem. Tá vendo aqui, ó, já vem mostrando. Essa tela aqui, galera, tem 144 Hz refresh rate com HDR10 Plus. É uma tela muito top também. Galera, tô com o smartphone todo configurado aqui, preciso confessar uma coisa pra vocês aqui. Cara, que máquina! Que aparelho top! Que aparelho incrível, cara, de tudo. Qualidade de construção, de acabamento, pegada, a velocidade, a fluidez. O aparelho é lindo, cara. Eu gostei muito desses acessórios todos que ele tem, um som estéreo fantástico, enfim. Vou mostrar tudo pra vocês agora aqui, senão vou ficar falando aqui, né, e não vou apresentar pra vocês isso tudo. Primeira coisa aqui, o desbloqueio facial. Olhou pra mim, desbloqueou. Não é um dos mais rápidos que eu já testei, com certeza, mas não é o mais rápido, tá, gente? Já vi desbloqueio facial mais rápido do que ele, mas é bem rápido. E o desbloqueio de digital também. Ele é rápido, vou mostrar pra vocês aqui. Encostei na tela, ele desbloqueia. Não é o mais rápido, mas é muito rápido, ok? Já vi também desbloqueio de digital mais rápido do que esse. Enfim, pelo menos é rápido e é eficiente, tanto o facial quanto o digital. Aqui a face dele já vem toda personalizada, né, pela ROG Phone. Você consegue mudar esse tema, enfim, instalar um tema de sua preferência. Mas aqui ele tem pouquíssimos aplicativos, só os aplicativos Google já instalados. E aqui eu instalei já o Antutu e o PUBG. Você tem já o Instagram pré-instalado também, Netflix, YouTube Music, já vem tudo pré-instalado, tá? É muito rápido a resposta tátil, né, desse smartphone quando você tá jogando, principalmente você percebe isso nitidamente. Vou mostrar pra vocês aqui o refresh rate na tela. Vamos acessar aqui, tela. Cadê aqui? Atualizar taxa. Tá aí, ó. Tá no automático, mas vamos mudar aqui pra 144 hertz de refresh rate. Aqui, galera, esse aplicativo Stadia é pra você se registrar, pra você participar de uma comunidade de gamers que a ROG Phone produziu aqui. E acessando aqui o modo de game, né? Biblioteca de jogos. Aqui é a área reservada pra games. Aqui você pode atualizar, atualizar não, personalizar perfis de cenário e você tem os jogos aqui dentro com os seus registros aqui de atividades e aqui console também pra você poder monitorar e configurar tudo o que vai ser feito, o que vai ser utilizado, o que que tá sendo utilizado aqui no seu smartphone, o que que tá sendo voltado, direcionado pra jogos ou não. Detalhezinho que eu percebi aqui, galera, que ele não traz nenhuma película aplicada na tela, tá? Então, aconselho fortemente vocês a comprarem uma película pra aplicar nessa tela e proteger o seu monstrinho aqui. A ROM dele também, a interface tá rodando lisinha, não percebi nenhum bug, nenhum problema, de nada, de nada, tudo rodando perfeitamente bem, perfeitamente liso. Vamos abrir aqui, ó, o gerenciador de multitarefas, tudo rodando certinho, tá, gente? Aproveitando que tava aberto já ali, vou mostrar pra vocês aqui o resultado do teste de Antutu que eu realizei no aparelho. 603 mil pontos ROG Phone 3. Um monstro, galera. Muito rápido, muito top. Vou colocar agora aqui a case pra vocês verem. Essa case plástica, um plástico fino, ok? Mas que vai proteger contra batidas, pancadas nas laterais. Aqui, como é que ele fica, ó? Muito show. Muito linda a case, cara. Estilosona, toda desenhada, muito top. O APC RGB também que fica aqui no fundo do aparelho. É um show. E aqui nessa entradinha que eu não tinha removido, né, o plásticozinho aqui, ele tem essas duas entradas. Uma é tipo C e a outra é pra você conectar acessórios. Inclusive, essa ventoinha aqui já veio nele também. Quando você abre ela aqui, você conecta ela por aqui. Deixa eu conectar. Encaixou aqui, fechou aqui, ele já começa a piscar o RGB aqui também da ventoinha. ela já tá ligada, ela já tá funcionando aqui, tá? Fica muito estilosa, você pode usar com a case também que não vai atrapalhar. Fica muito bonita e muito funcional. Aqui embaixo, você pode conectar o carregador pra você carregar o seu smartphone mesmo utilizando a ventoinha. E aqui, entrada P2, 3,5mm pra fone de ouvido enquanto você estiver jogando também com a ventoinha. Cara, isso é um show. muito top, muito bem pensado. E também tem essa alça aqui que a gente abre, essa alcinha aqui, a gente abre e você pode apoiar o smartphone aqui pra quando você estiver assistindo um filme, assistindo um vídeo, você abre e apoia. Ele fica muito bem apoiado, muito bem sustentado. Não vai cair. Muito bem pensado, muito bem bolado esse cooler que a Asus desenvolveu. Muito maneiro. Vamos acessar aqui as configurações pra poder mostrar pra vocês as atualizações. Inclusive, já recebi uma atualização enquanto eu configurava aqui o aparelho. Ele já recebeu, já instalou. Eu já fiz o download e já fiz a instalação também. Ele tá verificando se tem alguma outra atualização pra fazer. E não tem, galera. Já tá atualizado. Versão 17.0823 atualizada em 4 de agosto que é hoje aqui no caso. Ok? Vamos saindo aqui. Vamos remover esse acessório pra gente poder continuar. Soltei aqui. Já desconecta ele. Bem portátil. Muito bom. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver. Logo na parte superior, ao lado aqui do símbolo X, né? Que é do modo game dele. 144 Hz a taxa de atualização da tela. A gente puxa aqui a barra de notificações também. Você tem acesso aqui ao menu inteiro. Aqui o chip de operadora, modo avião, giro automático, lanterna, som, bluetooth, ponto de acesso, captura de tela, gravador de tela, também muito legal. Conexão NFC, não perturbe, iluminação do sistema. Você ativa e desativa aqui. E o Air Triggers, que é aquele que a gente pressiona aqui. Ele tá ativado. quando você aperta o aparelho, ele já reconhece e você já consegue utilizar ele aqui. Então, isso a gente pode ativar ou desativar também aqui pela barra de navegação. Aqui, modos de bateria. Você pode configurar também, equilibrado. Modo X, uma experiência muito mais tranquila com jogos, que é esse X que tá ativado aqui em cima. Aqui você pode personalizar, você pode fazer uma troca inteligente, enfim, a gama de opções pra você configurar aqui o uso dele, o consumo de bateria dele é muito boa também. Vamos fazer aqui um teste de áudio. Vamos botar aqui o YouTube. Pronto, agora já tá a tela toda pra vocês aqui. Uma resolução boa, 1080p, brilho máximo e áudio também. O áudio é grotesco, de bom, cara. É muito alto, muito forte, estéreo. Realmente, quando o cara tá jogando, o áudio vem de frente aqui, a sensação é muito top, cara, é muito boa, muito show. O áudio encorpado, sem falhar, sem ser estridente, sem ser gritante, sabe? É um áudio de muita qualidade, muito bom. O áudio realmente é um dos grandes destaques desse aparelho, sensacional. Vamos ver agora aqui o PUBG. Agora ele vai abrir o modo game, ok? Ele vai mostrar pra gente aqui, você usar o LUR, deslize a borda, o Air Triggers, pra você poder também utilizar. Enfim, vamos configurar ele aqui e vamos começar a jogar. Vamos ver aqui a resolução máxima de gráfico que ele vai suportar. Ultra HD em breve, HDR, extremo, ele já aceita também no modo realista. Vamos dar um ok aqui, aplicar, ok. e aqui vamos ativar também e aplicar. Beleza, vambora. Estamos já aqui, galera, vamos ver aqui a sutilidade do toque na tela, como eu já havia dito também, é surpreendente, é surreal. A facilidade, a suavidade realmente do toque na tela, cara. Você simplesmente esbarra na tela, ele já reconhece o toque, ele é muito sensível ao toque. E a fluidez, lógico, também não tem comparação, tá? Vocês podem ver aí nenhum tipo de travamento, de atraso, de lag, de nada. Rodando no talo aqui, no máximo, muito show, cara. Muito show. A fluidez desse aparelho é surreal. A diferença dessa versão Strix para a versão mais top dele, é que ele traz o processador 865 Plus, esse daqui é o 865, mas eu sinceramente acho que isso aqui não perde em nada aos irmãos, mais velhos, digamos assim. Não perde em nada, cara, o aparelho está uma máquina de show, cara, de tudo, completasso, lindo, um espetáculo, realmente, o aparelho diferenciado, cara, muito top. Vamos abrir aqui agora as câmeras que a Asus prometeu muitas melhorias aqui nessas câmeras, vamos ver se realmente se melhoraram. Aqui a gente já tem acesso à câmera traseira, vamos ver aqui, HDR automático, ok? Vamos acessar aqui, cadê as configurações, resolução da câmera 16x9, inteligência artificial ativada, marca d'água da Asus vamos ativar também e aqui vamos voltar. Agora na parte de vídeo, ele tem aqui Full HD, 4K, 60 FPS e também a opção aqui em 8K, galera, esse rapazinho aqui filma em 8K. Eu vou fazer esses testes aí para vocês. quando você ativa aqui a ultra estabilização, ele só filma em uma resolução máxima Full HD, ok? Quando você desativa, você pode ir para 8K. Aqui ele tem o modo foto, modo vídeo, rastreamento de movimentos, bem legal isso aqui também, a Full HD, 60 FPS, câmera lenta, lapso de tempo, vídeo pro, que é para você poder configurar tudo manualmente. Aqui em câmera lenta, ele tem aqui as opções 240, 120 ou então 480. E aqui 4K a 120 FPS. Galera, câmera lenta a 4K 120 FPS. Só de ler aqui essas configurações, essas specs dessas câmeras, já estão me surpreendendo, cara. Já estão me surpreendendo. Estou gostando bastante. Modo retrato, foto panorâmica, modo noturno, modo pro, para você ajustar também, e a foto macro. Vamos ver aqui que ele tem o modo pro dessas opções aqui. Ah, e aqui é vídeo pro. Ok, você regula manualmente para vídeo. Então, ele tem o modo pro para fotos e o modo pro para vídeos também. Show, nunca tinha visto isso não. Enfim, galera, vamos fazer aqui algumas fotos e vídeos e a gente volta em seguida para concluir o nosso unboxing do ROG Phone 3. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando hein galera Esse smartphone aí Que não é um smartphone voltado Pra câmeras, pra fotos Mas a ASUS Investiu bem Olha como é que tá o HDR Estabilização O balanço também de cores Olha que show O sol de novo lá atrás Porra, muito bom Muito bom Asas investiu pesado aí, gostei do resultado, show de bola E aí galera, o que vocês acharam? Eu achei que as câmeras melhoraram bastante da versão anterior do Orgfone 2 Aqui melhorou muito, não só a frontal como a traseira também A frontal melhorou bastante, gostei muito das fotos Mas assim, eu acho que ainda falta um pouco para poder disputar frente a frente com os smartphones top de linha no quesito câmeras Agora, quando a gente pega as configurações desse aparelho, os packs que ele tem, bateria de 6000, processador, fluidez que ele apresenta Se juntar isso tudo, isso torna esse smartphone aqui o smartphone mais potente do mundo, da atualidade A gente falando aí do dia 4 de agosto de 2020, é o smartphone mais potente, até então é o cara a ser batido, beleza? Foi isso então galera, espero que tenham gostado do vídeo Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe bastante também, fechado? Tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus Um forte abraço e até a próxima, valeu, fui!